E aí pessoal, tudo bem com vocês? Leozinho de novo, aqui é a Gain na área. Novamente, esqueci, eu tenho que mudar esse bordão, porque o YouTube, ele cria a legenda automática que tava falando que eu sou gay. Ó, volta aí mano, volta aí e bota a legenda automática pra você ver, mano. Eu tenho que, é porque eu não lembro, mano, eu não lembro, mano. Mas é, a gente vai ver aqui, ó, o rapzão do WLO, A Fúria do Lua Superior 1. Caralho, tô curioso, tô curioso, mano. Mas antes disso, o primeiro link da descrição aí tem um rapzão meu que eu fiz do Draken. Entra lá e deixa o like, mano. Toma uma prévia pra vocês. É, meu parceleozinho, agora canta, meu parceleozinho, agora tá no canal de rap. Vai dar bom, vai dar bom, garanto, garanto. Vamos ver aqui, mano, A Fúria do Lua Superior 1, 3, 2, 1, foi. Ó o cara, ó o cara, ó o cara, ó o cara, mano. Eu tô, mano, isso tá no Spotify também, mano. Tu nem sabe, mano, nem sabe. Esse aí é um invejoso, esse aí maluco aí é um invejoso. Abre ali ó a letra Mitzimaster. Ih, ó o irmão dele aí. Ó, vai ter spoiler do mangá, mano, pra quem não tá ligado. E através das criaturas, não importa o quanto eu tentasse, eu nunca alcançava. Mesmo que eu treinar, 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 eu podia ouvir todo o meu corpo queimar de inveja. Falei que era invejoso. Tentos anos atrás, depois do meu nascimento, eu que fui escolhido pra ser o sucessor. Entre o género, meu irmão era tão fraco, ao ponto de eu sentir pena. Não falava, me corria pra nossa mãe, vem que o problema. Mas foi no meu treinamento que suas palavras falam. Após tantos anos até me atistou. Somente com extorsões, sua habilidade mostrou. Vendo o que eu nunca fiz, ele derrotou o tutor. Pois é, né? Em meu corpo o sentimento começa a brotar. Mesmo tendo habilidade, ele não quer usar. Meus dias que tornaram horrível. Até que chegou a hora. Após a morte dela, ele foi embora. Meu mundo ficou mais pacificado. Mano, olha como é que ele tá, mano. Bonitão. E forza e filhos do fim, eu conquistei. Um bom fruto, como um demônio a ocorrer. Mas que troca! Que missão, vou tinha que ser louco você. Eu me juntei aos caçadores de demônio pra superar você. Saiba que eu não me importo quanto tentava. Eu não conseguia dominar. Da respiração do sol, vem a respiração lunar. Acho da hora isso aqui, tá ligado? Que ele criou a respiração oposta do irmão dele, mano. Os caçadores que tem a marca, todos vão morrer. Mas eu não posso me entregar até superar você. A점 que eu não posso me entregar. A proposta é poder. A proposta é poder. Amém. Eu vou obedecer. Meu irmão, eu vou superar você. Isso. Eu sou criador da respiração. Lua. Vou ficar mais forte até te superar. O mundo que enxergo você não pode enxergar. Respira. Consenso. Cara, mano, ficou muito bom essa edição Você pode ser tão forte Mesmo tendo a marca, você não cedeu a morte Só com o movimento e meu pescoço fez um corte Morto por velho, se acho que acabou sua sorte Pra quem não tá ligado nessa cena no mangá Eu vou dar spoiler pra você, mano Eles vão lutar, tá ligado? E o maluco já tá velhão E na hora que o Oni ia morrer O maluco morreu de velhice em pé Segurando a espada, meu parceiro aqui Olha aí, ó Muito bom, mano Mano, olha essa edição, velho E aí, ó Eu vou falar E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó Ah Sétima, nona forma Primeira, chacuda, quinta forma Pra me vencer, não existir Mas não vou nem te lendo Eu sou o nosso superior Uh, uh, uh Coralho, meu parceiro, mano O Cansi, que é de soito Mano, o Cansi é muito foda Meu foda Me come, Cansi, filha da puta Mano, o que o maluco fez aqui Pelo amor de Deus, eu vou deixar o like só por causa do Cansi Ainda vou comentar, mano Aumenta o salário Do Cansi, aí Vai lá Meu parceiro, mano Isso aqui ficou muito foda, mano O WLO sobre Expressar bem, tá ligado A história do cara, mano, ficou muito bom Ficou bom, tô perplexo aqui Tô perplexo, gostei pra caralho, mano Tanto da edição, pera, deixa eu botar na minha playlist Logo aqui, mano, senão eu esqueço, tá ligado Gosto do WLO, não, mano Cadê minhas músicas Gosto do WLO, não, mano Toda semana eu viado Lançou a música que tá na minha playlist Mano, fica difícil desse jeito, fica difícil, tá ligado Mas era isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado do reactzinho Se inscrevam no canal aí Ativem as notificações Deixem o like Valeu, valeu E é nóis, tamo junto Fui Fui